Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sustentabilidade em Conexão. Eu sou a professora Suede Lourencio. E eu sou a professora Mara. Hoje vamos falar sobre o ODS-6, que diz a respeito da água potável e saneamento e busca garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e também saneamento para todos. A água é essencial para a vida, mas enfrentamos desafios sérios com sua qualidade e poluição. Outro aspecto fundamental é o saneamento básico, que garante o tratamento adequado de resíduos e esgoto, essencial para a saúde pública e também para o meio ambiente. Para entender melhor esses desafios e fatores que levam à escassez de água, convidamos a bióloga Luciana para compartilhar sua visão. Vamos ver? Está aqui conosco, Luciana. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu? É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para esse projeto. Luciana, água, sem ela, a gente não vive. E hoje a gente tem muitos desafios no enfrentamento à poluição, no enfrentamento à questão do desperdício. Quais são os principais que você pode alencar trabalhando com isso há tanto tempo? Bem, a água que está no planeta Terra é a água desde o início desse planeta e ela passa por ciclos, né? Quando a gente polui, quando a gente desgasta esse ambiente, que é um ambiente hídrico, nossos desafios são constantes. Ou seja, não existe problema, existem desafios. A água para ser potabilizada é um grande desafio diário para todos nós, porque ela está ficando, não é que ela está acabando, ela está ficando mais cara para ser tratada e para a gente ter uma água de boa qualidade. Nesse tempo que a gente está vivendo, né, mês de agosto, principalmente setembro, a gente está tendo muito calor. E aí existe a possibilidade da escassez da água por causa de um monte de fatores. Quais são as principais fontes de poluição da água que a gente usa? Então, a gente está vivendo num período bem atípico, né, da mudança climática, mais intensificada, porque a água não é só problema na época de seca, ela também é problema na época de chuva. Quando a gente tem períodos chuvosos, que a gente chama de sazonal, né, nós vamos ter uma contribuição maior do grau de poluição das águas. Muita fuligem, muita sujeira que é carregada, o desmatamento também proporciona a redução do recurso hídrico. Nós temos também as erosões, que vão ser carreadas toda essa carga, que a gente chama de carga orgânica e física, para dentro dos mananciais. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar melhor os nossos processos. Mas tem estratégia para a gente mitigar ou até acabar com isso? A questão da redução, né, dessa carga poluidora depende muito da gente. Se a gente quer um mundo melhor, começa conosco. Então, nós temos que ter ações pequenas, que a gente às vezes fala assim, ah, mas isso é tão pequeno com relação ao processo, mas se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter muito sucesso na questão de redução da poluição desse meio ambiente, né? Porque o meio ambiente, ele não tem fronteira. Então, a gente depende muito da ação de todos nós, nas pequenas coisas. Você conhece alguma política pública, ação, algum movimento? Hoje, na internet, está cheio de movimentos, aquela coisa que ajuda a conscientizar a população em relação ao cuidado de mananciais, em relação ao uso consciente da água? Sim, a própria concessionária de água, que é a Saneago, ela realiza um trabalho de educação ambiental muito favorável, né, para poder trabalhar principalmente com esse público infantil, né, que faz a diferença na vida das pessoas. Porque quando a criança chega na sua casa e vê, por exemplo, a mãe com a torneira aberta, lavando as vasilhas, ela fala, ó, mamãe, a redução, né, da água, nós vamos ficar sem. Então, a gente precisa mudar a mentalidade, né, porque hoje as pessoas acham assim, ah, eu estou pagando pela água, então eu posso gastar. Mas, na verdade, esse excesso de gasto, geralmente vai contribuir para a falta em algum lugar. Então, é necessário a gente ter conscientização. E essa mudança, né, de mentalidade, ela tem que ser dia a dia, diário, né? Ou seja, ter empatia, ter acolhimento nesses desafios que nós temos hoje com relação ao meio ambiente. Nossa, perfeito, perfeito. E aí, vem uma outra pergunta aqui. Como é que a gente, como é que vocês percebem, né, a questão da poluição através de empresas? Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, nós tivemos um dos rios aí, é do interior de Goiás, que amanheceu cheio de espuma, né? Outro lugar tinha uma empresa clandestina e uma caldeira explodiu e contaminou o rio. Como é que é esse tipo de trabalho? Porque não é um trabalho só, por exemplo, de uma empresa tipo saneago. É um trabalho conjunto também. Também precisa ter esse trabalho nosso, população da nossa casa, da nossa escola e um trabalho conjunto de empresas, né? Nós sabemos que o rio é de uso múltiplo. Então, o que é o uso múltiplo? Ele vai ser disponível para várias atividades, né? Inclusive industriais, a parte de agricultura, pecuária. Então, o que se processa, né, com relação a esse útil ou o múltiplo uso da água seria o quê? As legislações. Quando você tem a implantação de uma indústria, né, de qualquer tipo, que vai utilizar água como fonte, né, de uma matéria-prima, ela precisa ter os requisitos legais para ser instalada. Ou seja, não pode ser clandestino. E esses efluentes que são lançados nos mananciais, eles precisam também de um tratamento prévio. Para quê? Para reduzir as cargas orgânicas que são lançadas nos nossos mananciais. Ou seja, ele vai devolver para o rio um efluente de melhor qualidade. Infelizmente, hoje, se tem muitas multas, porque, às vezes, algumas ações são ocorridas drasticamente, né, no manancial e acaba sendo um fator que vai contribuir para a mortandade de peixes, pela piora da qualidade da água, que, às vezes, como é uso múltiplo, a empresa vai ter que ter atividades para poder melhorar essa água para distribuir para a população. E, às vezes, você tem que suspender o abastecimento em função da qualidade da água. Olha só, às vezes, um monte de gente vai ficar com sede. E aí, o problema é o seguinte, às vezes, suspende a oferta de água e as pessoas que vendem água triplicam o preço. A gente tem esse outro problema também, né? Infelizmente, a gente está um adentro. Essa água que é vendida nem sempre é de melhor de qualidade. E ainda tem isso. Tem isso. Como é que a gente pode garantir que as comunidades mais vulneráveis tenham acesso a instalações, o saneamento básico e também a água de qualidade? A pequenas populações, geralmente, assim, quando a gente faz um retrospecto, né, com relação à ocupação da população, a gente sabe que praticamente 55% estão nas cidades, ou seja, na área urbana. E a outra, que complementa o 100%, na área rural. As ações necessárias para poder ter uma água de melhor acesso, geralmente, é ter um poço, né, que é uma água subterrânea, que ela é uma água de melhor qualidade, e também ter a questão da destinação do esgoto, né? Então, a gente tem que ter, não pode ter qualquer instalação de esgoto não apropriada, porque senão você acaba contaminando a sua água que você utiliza de um poço, né? Então, ela tem que estar dentro dos padrões de construção. Ou seja, tem que ter um sumidor, tem que ter uma fossa, né, uma fossa séptica, para garantir que essa água não vai, esses rejeitos não vão contaminar a água que ela está sendo utilizada. E a tal da água de reuso, né? Lá em casa a gente faz isso, gente. Tem uma das águas lá, eu acho que é a última água, geralmente eu coloco num balde e reuso para lavar a varanda, enfim, algumas coisas. A água de reuso hoje, ela está sendo muito falada no mundo, mas tem que tomar cuidado, né? Exatamente, nós temos com relação aos três R's, né, que a gente fala, né, reutilizar, reciclar e reduzir. Cada um desses R's, nós temos uma função específica, né? Nós sabemos que a água de reuso, ela pode ser classificada, né, se a gente for observar as nossas atividades domésticas, tá? Nós temos as águas negras, que são águas que vêm provenientes, principalmente do vaso sanitário, né? As águas cinzas, que são de máquinas de lavar e as águas pluviais, a gente pode dividir nessas três categorias. Quando se fala no reuso, a gente tem que saber para qual tipo e qual reuso que se destina. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem uma qualidade dessa água de reuso que não é adequada para a nossa utilização. E ela precisa ser monitorada. E lembrando que essa canalização, ela tem que ser totalmente separada da água potável, tá? Porque senão você vai acabar contaminando. Logicamente que a gente pode usar, assim, a água, por exemplo, que você citou aí com relação à máquina de lavar. Nós podemos lavar o quintal, molhar as plantas, né? Isso, garagem, lavar o carro, porque você está tratando de uma água que não é para fim potável, né? Então, a gente tem que ver que ela precisa também ser monitorada, tá? A gente sabe de muitos condomínios que já fazem uso dessa água, né? Mas ela passa por um processo de tratamento também para ser utilizada. Não é você utilizando a torta direita que você vai garantir que esse reuso seja eficaz. A água, pessoal, é um bem nobre. Então, como um bem nobre, nós precisamos ter todo o carinho com relação à água, porque a gente não vive sem, né? Então, é interessante a questão da educação ambiental como forma de mudança de comportamento. Então, a mudança, ela começa comigo, começa com você, né? E começa com todos. Quando eu quero um mundo melhor, eu preciso mudar. Então, meu mundo muda quando eu mudo. Então, é importante a gente estar ciente disso. E, daqui para frente, são grandes desafios que nós vamos enfrentar. Essa mudança climática, a questão das chuvas, né? Principalmente das precipitações elevadas. Eu acho que a gente teve um marco muito importante com relação à questão da pandemia, né? Que foi da COVID. Então, tudo isso a gente tem que ter como objetivo ter uma organização para o futuro. É importante discutir estratégias para mitigar esses problemas, como o tratamento de águas residuais e a redução de substâncias nocivas. A reciclagem e reutilização da água já são adotadas em várias partes do mundo para enfrentar crises hídricas. Essas iniciativas mostram que há soluções viáveis. Mas, para que tenha um impacto, precisamos de cooperação internacional, levando essas tecnologias às comunidades mais vulneráveis. E a educação e o investimento em novas tecnologias são essenciais. Assim, podemos garantir que o acesso à água limpa e saneamento seja uma realidade para todos. No fim, a colaboração entre governos, comunidades e indivíduos é fundamental para melhorar a qualidade da água e garantir um futuro sustentável. E todos nós temos um papel nesse processo. Então, pessoal, concluímos o episódio de hoje. Obrigada pela companhia e até o próximo Sustentabilidade em Conexão. Fiquem conectados e comprometidos com um futuro mais saudável para todos. Para mais episódios do Sustentabilidade em Conexão, acesse nossa playlist do YouTube e explore nossos conteúdos sobre saúde e bem-estar. E pelo nosso portal Conexão Escola na opção Midiateca, você vai ver material de professores e professoras. Lá, você vai ter acesso a propostas didáticas para as suas aulas, incluindo todos os nossos vídeos. Isso mesmo, pessoal. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.